Oi gente, olha eu aqui de novo na Macro Baby, olha eu aqui de novo na Macro Baby, sempre falo a mesma coisa. Hoje eu vou falar sobre o Cybex Ballyus S, é um carrinho que muita gente tem me pedido resenha sobre ele e hoje é a vez dele, fica ligado. Ele é um carrinho que entra na categoria intermediário, porque é um carrinho com um preço super acessível, mas não é um carrinho tão luxuoso. A estrutura dele não é tão luxuosa como um carrinho de luxo, como é o Nuna, que eu também vou fazer resenha para vocês, não se preocupem que eu vou fazer. Mas é um carrinho de categoria intermediária, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre ele. Eu gosto muito, é um carrinho de 399 dólares, que com certeza vale super a pena comprar. Ele é todo em alumínio, ele tem suspensão nas rodas traseiras, olha isso. Para um carrinho de 399 e 95, ele é um carrinho muito bom de preço pela estrutura dele. Tem a opção da perninha esticada, aquela opção que eu gosto, é um carrinho confortável. Essa estrutura, ela sai para você lavar também. Ele já vem com a belly bar, olha aqui. Você consegue tirar, ou você consegue, e ela movimenta, gira em 360 graus. É uma qualidade Cybex, né gente? Então, eu gosto muito dessa marca. Aqui ele tem, vou levantar mais ele para vocês verem, vou sentar mais aqui, ele está sentado. Sua criança vai dormir, você quer que a criança, você não precisa nem colocar aquela manta, que geralmente a gente usa quando a criança dorme. E antes do cliente vir, eu pergunto qual é a altura dos pais. Aí o cliente pergunta, nossa, mas por que ela está perguntando a altura dos pais? Porque justamente na hora de a gente escolher o carrinho, eu vou saber qual é o carrinho que eu posso oferecer. Um carrinho intermediário, um carrinho mais luxuoso. Porque se ele tiver uma barra que não estende e os pais forem muito altos, vai ficar muito desconfortável para os pais. E uma coisa que eu sempre falo na minha assessoria é, o carrinho ele não é só para o bebê. O carrinho também ele é feito para os pais. Então quando você for escolher seu carrinho, pense, o carrinho do seu filho, na sua filha, pense também em você. Aqui, eu vou retrair a barra para pessoas mais baixas. E agora eu vou desmontar ele para vocês verem. Ele tem um basket bem grande também, tá? Olha só. E aí eu vou desmontar eles para vocês verem. E olha só o tamanho que ele fica. Não é um carrinho enorme, não é um carrinho tão pesado, ele pesa 11,7 quilos. É um carrinho com peso bom, não é um carrinho extremamente pesado. E ele aguenta até 25 quilos a criança. Ele aceita bebê conforto. Vou mostrar mais para vocês dele, peraí. Deixa eu destravar aqui. Para abrir também ele é muito fácil. Você destrava, tem uma trava de segurança, você destrava. Ele também aceita bebê conforto. Eu vou colocar aqui nas descrições a marca do bebê conforto para você. E isso aqui, ó, também sai. Então você consegue virar para a mamãe. Olha só. Tinha esquecido de falar sobre isso para vocês, que é uma informação importante também. Você usa nessa posição muito quando a criança é bebê. Até um ano de idade, mais ou menos. Depois eles já começam a querer ver a rua, a querer ver a frente deles. Não querem só mais olhar para a gente. Esqueçam isso, tá? Então é um carrinho que eu acho o custo-benefício dele excelente. Ele tem várias cores. Tem vários acessórios. Aceita bebê conforto. Aceita Moisés. Tem o azul, que é o denim blue. E tem esse aqui, que é o black. Uma ótima opção. É o Ballyus S. E eu espero que vocês tenham gostado. Algumas pessoas me pediram para fazer resenha sobre esse carrinho. Tá aqui. Eu também gostei. Eu não conhecia ele a fundo. Já tinha visto ele, mas não tinha manuseado ele. Eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou, dê like nesse vídeo. Indica para amigo. Não esquece de me seguir aqui no canal. E é isso. Beijo.